A abertura da final dos Jogos Escolares ocorreu na noite de sexta-feira no centro de eventos Astério Rigon em Pato Branco. Atletas de 15 a 17 anos competem em 18 modalidades esportivas. Até 10 de agosto a cidade receberá mais de 6.700 pessoas, entre atletas e técnicos, representando 659 escolas públicas e particulares do estado. O evento tem como objetivo proporcionar aos adolescentes uma experiência única, que combina esporte e entretenimento. Vai passar por momentos inesquecíveis aqui na cidade de Pato Branco, além da competição, além do jogo pelo jogo. Eu acho que isso tudo faz com que ela tenha um crescimento pessoal, um crescimento dentro da modalidade que ela escolheu para desenvolver. E é uma função do governo do estado do Paraná, através do nosso governador, do nosso Ratinho Júnior, nosso secretário de esportes, LVB, formar os atletas. Porque a gente tem um lema, que o esporte transforma cidadãos. E eu acho que é isso que a gente tem tentado fazer aqui, oferecendo um evento tão grandioso, com tanta excelência para os nossos professores e para as nossas crianças. Em 2024, os Jogos Escolares do Paraná reuniram 64.500 participantes, comemorando 70 anos de tradição com uma competição mais emblemática entre os Jogos Oficiais do Estado. Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo governo do estado e organizados pela Secretaria Estadual do Esporte, com apoio da Prefeitura de Pato Branco, da Secretaria Estadual de Educação e dos Núcleos Regionais da Educação. Entre os diversos participantes, Eduardo Cauã veio de Pontal do Paraná, percorrendo 550 quilômetros para representar sua cidade na modalidade do taekwondo. Os Jogos Escolares sempre foram muito importantes para mim, por conhecer mais pessoas, se juntar com elas, principalmente no alojamento. E também o esporte muda a vida, né? E o esporte mudou a minha. E os Jogos Escolares, eu tenho um bom desempenho em todos que eu fui. Ana Clara, que veio de Curitiba, participou da competição de ginástica rítmica. Essa é sua primeira experiência na competição. Eu estou achando tudo incrível, a cidade eu nunca tinha vindo para Pato Branco, a cidade, a estrutura é bem legal e eu estou adorando também. Laura Gomes, de Ponta Grossa, competiu no judô e expressou sua alegria em poder participar da final dos Jogos Abertos do Paraná. Os Jogos Escolares é um campeonato muito grande, que eu amo estar presente, tanto com os atletas, quanto na bagunça mesmo. Eu adoro estar aqui. Os campeões da categoria de 15 a 17 anos terão a oportunidade de disputar os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que acontecerão em João Pessoa entre 13 a 28 de novembro deste ano. Jogos Escolares é um campeão do Paraná,